Olá pessoal, eu sou o Flávio da Jardim Arte, hoje eu quero fazer um comparativo com dois equipamentos para o sistema SRT, que é o Chicane da Petzl, com o Zig Zag e o Rope Hand. Então vamos falar um pouquinho primeiro do Rope Hand. Então o Rope Hand foi o primeiro que eu utilizei até, um equipamento bem legal, bem bacana. É uma vantagem que eu gosto muito dele, é que eu consigo colocar ele e tirar ele sem precisar passar a ponta da corda, então é muito prático, então eu posso ficar mudando de corda sem precisar ficar mexendo com toda a corda. Então é seguro, muito rápido para subir. A desvantagem dele é que eu tenho esse cordelete com nó de fricção. Esse nó de fricção eu sempre tenho que estar ajustando ele, às vezes aperta um pouquinho demais, deve estar solto, então a gente tem que estar dando uma ajustada nele. E outra desvantagem é que esse cordelete tem um desgaste e eu preciso fazer uma substituição cada tempo. Então essa é a desvantagem dele, mas é um equipamento super prático, super fácil de usar. Agora o Shikene com o Zig Zag. O Zig Zag é um pro ciclo mecânico, então o equipamento não tem tanto desgaste, igual o cordelete, então ele tem uma durabilidade maior. Então a parte do Zig Zag é super bacana. E a parte do Shikene, ele faz a substituição do Rope Hand, essa peça aqui. Então ele é muito legal. A desvantagem desse equipamento é somente a questão de ter que passar toda a ponta da corda dentro do Zig Zag para fazer a colocação dele ou a retirada dele. Então se eu estou em cima da árvore e quero trocar para uma corda ou mudar para outro ponto, eu vou ter que realmente passar a corda toda dentro. Então essa é a desvantagem dele. Os dois são muito leves, ele é super leve, você tem um pro ciclo mecânico, então ele funciona muito bem. Indico nos dois equipamentos usar cordas 11mm, 11,5mm, que é as cordas que vão deslizar melhor até para poder fazer o trabalho com ele. Então com 11,5mm ele funciona muito bem. Então são dois equipamentos legais. O Rope Hand é um equipamento um pouco mais barato e o Zig Zag tem um preço mais elevado. Mas os dois tem comércio no Brasil e você consegue comprar. Beleza? Fica a dica então dos dois equipamentos para escalada do sistema SRT. Valeu!